Fala galera! Opa! Fala galera! Beleza? Bem-vindos aí mais uma vez ao canal City Games, eu sou o Will e hoje eu trago pra vocês o sexto episódio da série, que do resto é a parte 2 Galera, que jogo! Os dois, eu acho que talvez tenham concluído aí, talvez uns 15% do jogo e realmente o que a gente vem presenciando até agora, o trabalho da Moridog é um sensacional, sensacional mesmo no último episódio a gente praticamente estava entrando na quarentena então a gente estava numa área bem restrita ainda da quarentena e a gente estava procurando alguns suprimentos e gasolina pra ligar o gerador e conseguir de fato entrar na cidade e procurar os assassinos do Joro e também Tommy, porque o Tommy também saiu nessa jornada aí de vingança um ponto forte do episódio passado do quinto episódio foi na loja de instrumentos musicais que eu quase deixei passar se a Dina não comentasse e lá ela tocou tem que ter um medo sensacional é uma cena muito, muito bacana então se você é novo por aqui não se esqueça de se inscrever ative o sininho se o vídeo for bacana dê o like compartilhe coloque nos seus comentários o que vocês estão achando do jogo e da gameplay e bora pro jogo a gente acabou praticamente de entrar na cidade lembrando galera assim o jogo ele tem diferente do primeiro que ele é bem linear isso tem muita coisa pra você tem muita coisa pra explorar coisa séria exploração é importante porque começar um jogo ele tem uma ele tem uma os recursos são escassos a gente de fato tem o coração primeiro senão a gente não consegue avançar no jogo que bizarro então eu vou explorar o necessário mas da forma que eu acredito que seria o ideal o que o jogo pede no nível de exploração e ele morar muito cada episódio e episódio só com exploração sem história talvez não seja o ideal deixa eu puxar ele pra fora no primeiro a gente não conseguiu fazer isso eu quero usar eu quero usar um monotone vou ver se eu posso O que é isso? Não tem um tono aí. Nossa, não morreu. Agora foi Também um tirão Botando um doce na testa Imagina, a gente coletou as sofrimentos Caramba, eu tenho 2 projéteis Dessa arma Dessa aqui eu tenho 9 Da pistola Deixa o Winkling Deixa o Winkling É a última Tem um monte aqui Está fresco E tem uma daquelas insígnias de lobo Parece que eles não conseguiram fugir com a gasolina Que bom, né? Se esses cusões que mataram o Joe Tivessem sido mortos por um infectado Iam estar mortos igualzinho Isso não tem cara de justiça Já que estamos aqui Melhor catar tudo que der É É Tive Então esses caras menos que mataram um de outro, logo a gente vai começar a encontrar a trupe dos caras aí E o ponto, não importa, você joga com a mulher que mata o de outro Chacanejo Não dá para os documentos, eu já tinha que espontar você Eu olhei a menina porca, cara de... E o Samo naquela... Ops e cheio É bom entrar de bar aqui Tem outros papas Agora já sabemos onde tem Um pouquinho de coisa aqui Mas é o que eu vi que eu acredito aqui Vou ter uma captura Deixa eu ver uma Personário animal Vamos lá Estou confundindo que você Incapela Olha isso Manuais de treinamento Viveram logozinhas se melhorando Vista Leste longe A vista do sobrevivencialista Especial sobre camiclagem Proteja-se de simulis Quando assumem os melhores Leia 15 dicas especialistas do animal E mais Comparamos fitas alusivas de mais 12 Macro-tecnicas de computação Na voz de Shriver Shriver Tipo Vamos lá. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Foi o Tommy. Isso aí? Sem chance. Certeza que foi ele. É um dos caras que mataram o Joel. Nossa. O que aconteceu aqui? Nossa. Ele usou um contra o outro. Como? O Joel me explicou. Você faz uma pergunta para um cara. Mas ele não pode falar. Ele tem que escrever. Depois pergunta para o outro. Se as respostas baterem. Como é que falaram a verdade? Se não, você quebra eles. É. Foi assim como o Joel. Tinha acabado de se recuperar. Foi nos caras. Quando não foi captada. É o que parece. Lá está me assustado. Lá está me assustado. Lá está me assustado. É. Eu acho que o Tommy era tranquilo. Eu vou marcar ele. É. Eu acho que o Tommy era tranquilo. Eu vou marcar ele. Lá. Não, não. Não, não. Eu não. Você falou que o Tommy tinha passado 10? Mas. Eu sei. Você está bem? Bonito, nem foi? Não quero que você leve o Tommy a mal. Se fossem assassinos da minha irmã amarrados. Eu faria coisa pior. Eu bato fé. Você cuida do gerador. Eu vou abrir o portal. Você lembra do código? O que está escrito em sangue? Isso. Vou botar o gerador. Tudo em destino. É, eu estou muito longe. Consegui. E eu? Consegui. Isso. Mas eu pergunto. Para onde você leva a gente? Está morrendo sem volta. Melhor a gente procurar abrigo para passar a noite. Se pá num lugar alto para a gente poder ver bem as redondezas. Boa ideia mesmo. Tá. Bora procurar um prédio aberto. De preferência ser infectado. Ou um WLF. Lobos. Ah, tá bom. Ainda tem um pouco daquele trocinho de amêndoa. Está com fome? Hum, estou não. Você devia comer alguma coisa. Ai meu Deus. Que foi? Eu estou parecendo a minha mãe. Nossa. Caraca, mãe. Nossa. Pega outra! Não deixa fugir! Vai! Mentira... Nossa... Nossa, velho. Garrapa, mãe. O pior é que eu... eu puli e usava o buraco ali a bala. Nossa, né. Será que a gente vai ajudar com o Tommy? Como acharam a gente? Perguntei por um cara com uma puta cicatriz no rosto Hum, engraçado Quantos estão com você? Só vocês duas? Não dá pra parar a gente Jordan Você tinha que estar procurando a outra Que porra é essa? Sabe o contrabandista que a gente matou, hein, Jackson? Sei Essa mina tava lá Que? Estão atrás da gente É por isso que o Nick tava todo fodido Temos que levar lá pro Isaac E contar pra ele tudo o que tá rolando É, eu acabei de falar com ele no rádio E tem uma ordem nova pra gente Matar todos os intrudos Oh, peraí, peraí, peraí Isso não faz o menor sentido É uma ordem direta, cara Não, vamos falar com ela Vê o que ela sabe Ah, eu tô cagando porque ela sabe Você viu o que ela fez com os outros? Você não tem ideia de quanta gente pode estar com ela Pode ser uma cilada Eu não tô nem aí pra quanta gente tá com ela A gente encontra e mata Para pra pensar só por um segundo Que seja feito, caralho Nossa 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 O que é isso? Vai, vai, vai. Nossa. Nossa, velho. Você está bem? Mais ou menos. Ela está apontando com o que? Ela estava sem arma na mão. É melhor a gente ir. Alguém deve ter escutado o Sirius. Olha, ela é um deles. Vem, depois você vê isso. Tinha uma estação de TV naquele mapa? Porra, eu não sei. Vem! Vem! Primeira vez que a gente vai trocar agora com humanos. Caraca, mano. Não pode despertar não. Vambora. Quantos caras você viu? Demais. A gente tem que dar no pé já. Não, 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 não. Vambora, que tento. Vambora. 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 Dá. Vambora. Gente. Vambora. 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 Vamos lá. Fala, alguém já visitou Alice! Olha aqui! Caraca! não! caraca caraca meu esse menu está ligando, olha o noob que está no menor não é a primeira vez que me confundo, acho que o item está selecionado e não está a gente fez o caminho certo, a gente fez tudo certinho vai pra tudo quem é que é aquele? Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Ais que eu vou pegar aqui. Ah, eu não vou pegar aqui. Eu não vou pegar aqui. Eu não vou pegar aqui. O que é isso? O que? Acabaram com ele! Tem alguém lá fora? Faz por esse lugar agora! Ah não! O que foi? O que? Acabaram com ele! Tem alguém lá fora? Faz por esse lugar agora! Ah! O que foi? O que? O que foi? O que foi? O que foi? Ela estava bem ceguinha! Puta merda! Usa essa solta! Kira! Encara! Puta munição! Existe! Não joga por ele... Cara! Cara, quem está acostumado a jogar com o Divertivo, por exemplo, aqui vai tomar tanta morte Aqui é escasso mesmo No jogo passado os humanos não eram Só tem o problema que meio dano, está caindo Encontra! Alva-lo! Pode deixar! Escapa! Vai, dá uma olhada! Fora da casa! Vai, dá uma olhada! Caraca, pamba! Vai, dá uma olhada! 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 Estar só, vamos, clico! E tem Spirit... Vamos, é um minuto! Em primeiro lugar, vou te verBS A escala da arregaçada, é muito difícil É pelo cumprimento A gente está na corrida A escala dos irmãos E aí Foda-se os muros, rouba tudo deles. Ah, tá luxo, né? Cê vai achar. Cadê a patrulha, Adrian? Ei, vocês aí. A intrusa sumiu. O quê? Você viu alguma coisa? Não? Protege o telhado. Vou conferir essa área. Eu tenho certeza que ela não tá na rua. Você olhou? Como ela ia descer lá? Sei lá. Avisaram disso aí? O Greg foi pra colina do Capitólio. Ele deve voltar com os caras a qualquer noventa. Ah, vai servir. Lá vem. Alex? Cê tá bem? Me responde, pô. Tô bem, né? Ai, meu Deus. Alex? Tá comigo? Vem. Eu dou a cobertura. Tô bem. Parece um do... Nossa. Nossa... Aquela barulha. Vai o tiro. Acha que foram todos? É melhor a gente nem descobrir Acha que não é maldade Acha que foram todos? É melhor a gente nem descobrir Aaaaaaah, que porém Minha parte Minha parte Minha parte Minha parte excesso melhor é sim que coisa puro mas o peso da daqui em diante matem todos os entros vamos andar diante para encontrar os entros aqui fora matem para a base bave até o fim do dia tragam todos os equipamentos disponíveis a impressão que eu tenho é que você tem que coletar muito mais coisas principalmente para montagem de armas do que o primeiro vamos ver o câmbio e isso aqui vamos tentar vamos 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 nossa tudo bem e vamos sair de perto dessa escola agora tem que ter um jeito de descer na rua por aqui e aí e aí Ela tem muita coisa para explorar, não tem Vamos dar um card aqui, vamos ver quem é O que é isso? É um card em inglês Não é um card na pera Não é um card na pera Não é um card na pera Olha essa cozinha Que detalhe Estou trabalhando o tom Ela é uma deles Ela é uma deles Ela que se foda Lê a carta Jordan Isaac nos mandou pra passar duas semanas na estação de TV Tem cicatrizes na área Segue algo pra te manter entretido, Lia Estação de TV Acha que ela ainda tá lá? Vamos descobrir, né? Então Fica perto desses prédios altos Por ali Tá bom Bora ver essa Lia Mas com ele Acho que uma das coisas aqui, né? Está bom. E talvez... 3... 2... 1... 1... 2... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... Está com uma dano 1... 2... 2... 2... Algumas partes do trailer Eles... Fizeram um trailer para não... Entregar muito... E explorar ali É, são mesmo Você achava que ia ter tantos deles assim? O Tommy disse que seria possível Isso muda alguma coisa para você? Não Fica de olho nas patrulhas Tinha um bando tentando me pegar por aqui Quantos? Eu passei por dois mais Deu a impressão de ter mais E quando perceberem que a gente saiu da escola E matou as porras dos amigos deles Eles vão sair para procurar com tudo Será que tem alguma coisa ainda nesses prédios? Sempre deixem alguma coisa para trás O que é isso? Não acredito que atacaram do nada assim Esse pessoal não é feito agente E se a gente fosse refugiados? E se, sei lá, a gente tivesse dados importantes? Parece que eles não ligam para isso É, vamos fazer uma pausa Olha, está cheio Para não levar para explorar Então Ele funciona mais Ele funciona mais O que é que funciona? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá Espero que eu vou estar mais pra frente Umas pílulas Tô pronta Nossa Aham Idem Um 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 Isso aí faz lembrar de algo que o Joel contou do passado dele? Nada de novo. Qual a probabilidade dele ter feito coisa que você não sabe? Alta. Ele não era do tipo que conta muito. O que será que o Tommy acha disso tudo? Ele deve saber mais de todo mundo que se encrencou com o Joel. Hum. Olá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se você jogar ainda com a mina que mata ali, pior é isso O que você está fazendo com isso? 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 lembra muito as nocas do residente que você encontra falta de pastal se você botar um pouco de sal e água nessas aqui, em caso de artwear do antigo legítimo não é muito, mas tomara que ajude vocês a sobreviver até aproximar essa dura pelo menos bora agora só como demora para fazer para valer a pena é uma leva da boa oi 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 E aí, o que é que ele está? E aí, o que é que ele está? O que é que ele está? Um bar. Vamos lá, vamos lá. Tá uma porta lá em cima Nem consigo ver que perdoe Nossa, acharam gente não Vamos embora Vamos lá 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 Nossa, caralho Vamos lá Vamos lá Cuidado Então para aí Eles estão por todo lado Olha ela Vem aqui Vamos lá Que bom Os caras estavam lá em cima Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é isso? O jogo não dá pra ficar tritando ali cara O cara me enrola Aparece Nossa senhora Nossa Definitivamente não dá pra sair trocando tiro aqui não cara Vamos lá E aí O que é isso? Não dá pra ficar opro Pelo menos no caso mesmo Tá pior que o primeiro Porque no primeiro eu comecei a tomar batida, o seu personagem sofria o dano e ia para trás, o impacto da bala Esse aqui, ele praticamente cai de costas Praticamente cai de costas Praticamente cai de costas Tem uma barra aqui e vamos embora Eu não consegui pegar isso aqui Olha o dano que dá Tira 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 Troque Tira 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 Deixa eu me dar uma coisa aqui Pula Aí Aquele prédio redondo Parece a estação de TV do seu mapa Parece Bora Galera Vamos ficando por aqui quase uma hora aqui Exatamente uma hora de vídeo Então Eu foco aqui, não sei o que é aqui Mas agradeço mais uma vez a presença de vocês O jogo está ficando bem intenso nesse episódio A gente se enfrentou muito mano Mostra como está difícil Você avançar no jogo Se você quiser avançar correndo Não vai funcionar não Você vai Você vai ter aperto Vai passar aperto ali Então eu agradeço a presença de vocês mais uma vez Se você é novo aqui Não se esqueça Não se esqueça de ativar o sininho Dê o like Se você curtiu o vídeo Coloca nos comentários o que vocês estão achando da Gameplay Beleza? E até o próximo vídeo Até o próximo sétimo episódio Beleza? Fique com Deus Valeu e fui